É piada, piada, Feroz. Bom dia. Bom dia, Beiga. Tudo bom? Bom dia, Papi. Bom dia, bom dia. Fala, Xarive. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, bom dia. Fala, Xarive. Eu acho que o jogo contra o Fortaleza, nós fizemos um bom jogo. Foi uma partida muito equilibrada da nossa equipe. Conseguimos, não saímos com a vitória, mas conseguimos um ponto muito importante para a sequência do campeonato. Agora temos um jogo muito difícil, que é um clássico. Sabemos da dificuldade que é jogar lá na arena deles, mas nós vamos lá buscar os três pontos. Nossa equipe tem se portado muito bem jogando fora de casa. Tivemos uma semana muito boa de trabalho. Estamos numa preparação e vindo numa crescente. E é o que você falou, o importante é continuar pontuando. Todo ponto é muito importante. Eu fico muito feliz. É um jogo que tem uma magnitude muito grande. E nós estamos nos preparando bastante. Eu estou muito confiante. Vai ser uma grande partida dentro da nossa equipe. Espero que conseguimos fazer um bom jogo lá e sair com um resultado muito importante. Sim, vai ser algo muito grandioso. Não só para mim, mas com todo o contexto. O grupo grandioso que nós temos, o grupo vitorioso. Estamos nessa luta, batalhando diariamente, dia a dia. Sempre buscando evoluir, a evolução. E para chegar dentro das partidas e conseguir a melhor performance. Na FAN, a sua primeira mensalidade é grátis. E a segunda por apenas R$ 99,00. Vem para a FAN. Aqui o foco é você. Abra sua conta, Palmeiras Pay, e concorra a prêmios exclusivos.